As fortes chuvas que caíram sobre Paris neste mês de janeiro fizeram o Sena transbordar. As margens do rio, um dos cartões postais da capital francesa, são usadas para várias atividades de esporte e lazer durante o ano, principalmente no verão, mas agora foram tomadas pela água. Na semana passada, a tempestade de inverno Elianor atingiu a Europa Ocidental com fortes ventos que causaram mortes, obrigaram a interrupção do tráfego e deixaram milhares de pessoas sem eletricidade. A Torre Eiffel, que recebe 6 milhões de visitantes por ano, chegou a ficar fechada durante algumas horas e a capital francesa fechou todos os seus parques e cemitérios durante o dia por temor de queda de árvores.